Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Feito o caminho da requalificação da maçã portuguesa, vamos até aos avisos e mercados. Para evitar o pedrado e antes de novas chuvas, proteja o pomar. Pode utilizar fungicidas à base de cobre e enxofre. O tempo úmido que ocorreu no início de maio provocou um grande abortamento das flores femininas em algumas variedades de rebentação tardia. Se se confirmar a ocorrência de períodos de chuva, mantenha o pomar protegido, aplicando uma calda à base de cobre. Nesta altura, de preferência, hidróxido de cobre pela sua ação de choque. Têm-se verificado ataques de cacidómia dos gomos. Estes insetos não têm causado prejuízos porque apenas têm atacado os gomos vegetativos. Provocam, contudo, o maior desgaste energético das plantas. A dimensão dos estragos ainda não justifica a realização de um combate específico. O mês de junho marca o arranque de um megaprojeto de produção de açúcar e etanol em Angola. Com um custo estimado em quase 700 milhões de euros e uma área de 42 mil hectares situada 320 quilómetros a este de Luanda, a plantação deverá atingir uma produção de 36 mil toneladas métricas de açúcar por ano. Entre os principais objetivos de um projeto desta envergadura está a tentativa de tornar o país autossuficiente no que toca ao açúcar. Apesar da queda de quase 30% do preço da matéria-prima no último ano, são importadas 225 mil toneladas das 400 mil consumidas anualmente.